A Corte foi para o Brasil para escapar aos franceses Estamos no início do século XIX e as invasões francesas deixaram Portugal numa situação de grande crise. A Corte foi para o Brasil para escapar aos franceses e Dom João VI, que promoveu a colónia a reino, não quer regressar. Liderados pelo odiado general William Bersford, os britânicos ajudantes dos portugueses na luta contra os franceses ficaram no país muito depois do fim da guerra e têm agora o poder político e militar. Além disso, Portugal sofre uma crise social e financeira, fruto das medidas que prejudicam fortemente os comerciantes. A Corte, instalada no Rio de Janeiro, abriu os portos brasileiros ao comércio com nações estrangeiras e foi assinado o Tratado de Comércio com a Grã-Bretanha. Portugal é assim uma espécie de colónia do Brasil e para muitos um protetorado da Grã-Bretanha. Até que um grupo de revoltosos liberais... Vamos observar a opinião pública e a marcha dos acontecimentos, vigiar as notícias da vizinha Espanha e se rompesse um movimento anárquico ou uma revolução, conduzi-la para o bem do país e da sua liberdade, guardada sempre devido à fidelidade, à dinastia da Casa de Bragança. Soldados, uma só vontade nos una. Caminhamos à salvação da pátria. Não há males que Portugal não sofra. Não há sofrimento que nos portugueses não esteja apurado. Queremos um governo provisório em quem confiemos. Ele chama as Cortes que sejam o órgão da nação. E elas preparem uma Constituição que assegure os nossos direitos. O nosso Rei, o Sr. Dom João VI, como bom, como benigno e como amante de um povo que o idolatra, há de abençoar nossas fadigas. Viva o nosso bom Rei! Vivam as Cortes e por elas a Constituição! O fim último da Junta será convocar Cortes representativas da nação e nelas formar uma Constituição adequada à nossa santa religião, aos nossos bons usos e às leis que na atualidade das coisas nos convêm. Entretanto, o Conselho de Regência, responsável pela governação do país em Lisboa, anuncia a convocação de Cortes, mas no seu formato original, ou seja, com representantes do clero, da nobreza e do povo, ao contrário do pretendido pela Junta de convocar Cortes no sentido de um Parlamento. Viva os Cortes que hão de fazer a nossa Constituição! Viva! Viva! Viva o Rei Dom João VI! Viva! Viva! Com o Conselho de Regência afastado do poder, as negociações entre a Junta do Porto e o Governo Interino são difíceis. São criados dois organismos constituídos por elementos dos dois órgãos, a Junta Provisional do Governo Supremo do Reino e a Junta Provisional Preparatória das Cortes. No início de outubro, enviam uma carta a Dom João VI onde reafirmam a sua fidelidade, explicam as razões e os objetivos do movimento e pedem ao Rei a aprovação da convocação das Cortes e o seu regresso a Portugal. A 10 de outubro, o odiado general britânico é impedido desembarcar em Lisboa e é obrigado a rumar em Inglaterra. No dia seguinte, a nobreza portuguesa, os presidentes dos tribunais e os clérigos prestam o juramento de obediência à Junta Provisional, ao Rei, às Cortes que sejam eleitas e à Constituição que delas resulte. No entanto, o perigo imediato não viria das estruturas do velho Portugal conservador, mas sim do seio do próprio movimento revolucionário. em Inglaterra. Obrigado.